11h33, já estamos de volta ao vivo, tem mais telespectador na linha do programa da comunidade. Alô, bom dia. Bom dia, Amaral. Com quem eu falo? É do senhor Nazé, do Monte Pascoal. Monte Pascoal, qual o motivo da sua ligação? Amaral, o problema é o seguinte, aqui no centro da cidade, tem esse importado. Eu queria fazer uma pergunta, se está à vontade do comandante da Polícia Militar de Manaus, do secretário de Segurança, aonde é que está a primeira CICOM, que os batedores de carteira, aqui do Colégio Militar, até a parada do Itaú, o roubo de batedores de cartão, o pessoal está batendo carteira, tomando a bolsa do pessoal, e o pessoal da primeira CICOM, que está no Manaus Modernos, só que os batedores de Segurança estão batendo lá, os coitados. Eles passam aqui na viatura, aqui, no ar-condicionado, a gente dá com a mão e não param na moto, dá com a mão e os caras roubando a carteira dos velhinhos que saem do banco, aqui nessa parada do Dom Bosco, do Colégio Militar, aqui da Manaus Modernos, da Matriz, aqui do Garajão, até, entende, a subida do Arturio Vargas. A operação compraram mil viaturas, duas listas, essas viaturas, por onde é que a gente não vê o policial da primeira CICOM, quer saber se a primeira CICOM funciona aqui no centro da cidade ainda. Muito bem, obrigado pela sua ligação, faz muito bem em denunciar, porque é importante isso que você está falando. Já ouvi, inclusive, de diversas pessoas no centro da capital, esse tipo de relato, de um número enorme de batedores de carteira que estão levando terror para todo mundo. Na área da Manaus Modernos, às vezes, o cidadão chega do interior do estado, vai receber algum tipo de benefício, fazer alguma compra ali na área central de Manaus e acaba sendo vítima desse tipo de bandido. E não é só lá, né? O telespectador acabou de enumerar algumas áreas aí que são importantes. Quero lembrar ao telespectador que não é mais a primeira CICOM que faz a varredura dessa área. É a 24ª CICOM que fica ali, próximo à Manaus Modernos. Então, a gente já está entrando em contato com o pessoal da 24ª para transmitir a sua denúncia e, principalmente, cobrar. Cobrar mais efetividade, mais ostensividade. É necessário que haja esse trabalho e que, quando o cidadão demandar ali algum tipo de necessidade à autoridade policial, o policial precisa parar. O policial precisa ver, precisa checar o que está acontecendo. Aliás, ele tem por obrigação fazer isso. O cidadão deu como, ô, senhor policial, estou precisando de ajuda aqui. Tem que parar, tem que verificar o que é que houve. É dessa maneira que se combate o crime, claro, com a participação do cidadão de bem que faz a sua parte, que denuncia. Então, essa parceria precisa, se não está acontecendo, ela precisa, mais uma vez, voltar a existir. Parceria entre a polícia e o cidadão. Vamos em frente, são 11 horas 36 minutos. Está chegando o Marcelo Asmar com mais uma dica. Você que nos acompanha, obrigado pela audiência. Se liga no que diz a Marcinha. Amaral, agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que eu estou falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E o custo-benefício, olha, vou te falar. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê, você prepara até 4 porções com o custo-benefício de apenas R$ 0,25. É isso mesmo. Com apenas R$ 0,25, você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você, dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. E neste mês, o ganhador terá uma grande surpresa. Eu vou fazer pessoalmente com a equipe do programa agora a entrega. E Sazon é muito legal, vai estar junto a entrega do brinde do mês na sua casa. Olha só, gente, tem mais. Se a sua vizinha da esquerda e direita tiver produtos Sazon em casa, elas vão ganhar um brinde surpresa do Sazon. Fique ligado, Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Amaral, é contigo. Muito bem, são 11 horas e 37 minutos na tela do programa da Comunidade. Imagens de um atropelamento na Avenida do Turismo. Desta vez, não foi culpa do motorista. Tudo indica que o pedestre que tentava atravessar estava embriagado quando foi atingido por um veículo táxi que vinha na Avenida do Turismo e acabou atropelando. A vítima ficou jogada no chão, foi mobilizada a uma equipe do SAMU para fazer o atendimento. Só que quando os paramédicos chegaram, infelizmente, a vítima já estava morta. Essas informações que a gente tem, além, é claro, do nome, né? Da identificação aqui do motorista, que é o seu Pedro Oliveira da Silva, que vai responder e foi levado ao 19º Distrito Integrado de Polícia, ali na estrada da Ponta Negra, no Santo Agostinho, e vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. É mais um caso de morte no trânsito, desta vez ali na Avenida do Turismo, que envolve pedestre e motorista. Só que, geralmente, a gente tem mostrado aqui uma situação inversa, de que o motorista está sob efeito de bebida alcoólica, acaba cometendo um crime de trânsito. Só que, dessa vez, era o pedestre. O pedestre embriagado, tentava atravessar, não prestou atenção, e aí o motorista acabou batendo e tirando a vida dele. Infelizmente, mais um caso onde o álcool associado à vida, à rotina do trânsito, traz pra gente uma tragédia familiar, porque, com certeza, é uma pessoa que tem família e que a família, nesse momento, está chorando a morte dela. Vamos continuar falando de trânsito. Você que se liga no Agora vai ter informações de como foi a saída da capital amazonense nesse feriadão. Olha, eu vou falar de quilômetros de congestionamento. Quilômetro, quilômetros de congestionamento, ali na BR-319, pra acessar o porto da Seasa, onde fica a travessia de Balsa para o outro lado da BR-319. É brincadeira, eu, propriamente, nunca tinha visto uma fila de carros tão grande. O motorista teve de ter muita, muita paciência mesmo, como a gente acompanha aqui na reportagem. Solta aí, direto. Cinco horas de espera e a balsa ainda está longe. Desde que horas na fila? Desde quatro e meia da manhã. Só mesmo quem tem que ir, que precisa atravessar, que aguenta o sufoco desse, eu moro. Sem previsão de travessia, hein? Sem previsão de travessia ainda. Nós estamos aqui ainda a quase 500 metros da balsa. Sem outra opção, o motorista vai se enfileirando ao longo da BR-319. Mas não é qualquer fila. Calculando por alto, nos dois quilômetros de espera, estão ao menos 500 carros e muita reclamação. A gente chegou aqui três da manhã, ó. E a gente ainda não andou ainda, acho que um quilômetro, né? É gente que segue para vários destinos no feriadão e que acaba surpreendida pela fila quilométrica. Para onde você está indo? Manaquiri. E essa fila? Olha, surpresa para a gente, né? Porque o certo lá era ter o quê? Seis balsas, sete balsas. A gente não sabe o que está havendo. Se eu sair daqui para ir lá ver, eu perco a vaga praticamente. Eu estou indo para Janauacá. E agora? Agora eu vou ter que esperar, né? O processo aqui, pelo jeito, vai só mais tarde, a gente não vai sair daqui, né? Difícil, né? Você nem... Já pensei até em desistir. A Superintendência Estadual de Navegação Portos e Hidrovias, que administra a travessia da SEASA, diz que montou um esquema para atender a grande demanda. Mas o esquema especial não deu conta da demanda e enquanto a fila aumenta, falta balsa no porto de atracação. Desde as duas da manhã, sete balsas estão em operação. Mesmo assim, não adiantou muita coisa. É porque realmente as pessoas deixaram para vir hoje, né? Mas desde ontem a gente está trabalhando. Inclusive, ontem nós paramos, era quase 11 horas da noite. Mas todos os carros, eles foram embarcados. E hoje, começou, era duas horas da manhã. O esquema especial, que não adiantou muito, deve ser mantido até a volta do feriado na segunda-feira. Enquanto isso, resta paciência a quem não tem outra escolha, se não esperar. A espera continua, né? Porque isso aqui foi no sábado, o pessoal saindo, para a BR319, vai para Altazes, vai para Cario Castanho, vai para Manaqueri. E aí agora tem que voltar. E quando volta, a gente sabe que se não tem balsa suficiente, a fila lá do outro lado, na BR319, tem de se estender ainda mais. Tem de aumentada, tem fila. Eu acho que hoje a fila já deve estar lá pelo Araçá, seu carinho. Já deve estar lá pelo Araçá. E não é brincadeira, não. Sabe por quê? Porque enquanto a CNPH coloca sete balsas para atender uma grande demanda como essa, se a gente fizer as contas aqui, colocar uma média de 30 veículos por balsa, faça as contas, meu. Não é suficiente. Tem o tempo de travessia. Para ir e voltar, a balsa não gasta menos que duas horas, porque tem o tempo de embarque e desembarque. São duas horas. Nesse intervalo, cada balsa como essa, para ir e voltar. Então, observe, está explicado, né? O motivo de tanta fila, de tanta espera e de constrangimento para quem estava na fila da balsa, desde quatro da manhã, desde três da manhã, esperando por cinco, seis, sete horas até embarcar. É absurdo. O que acontece hoje na SEASA é absurdo. A gente não pode admitir. O governo disponibilizou as balsas que faziam a travessia no São Raimundo para resolver o problema. A gente vê que não está resolvendo. Sabe por que não está resolvendo? Aqui entre nós, é porque tem o interesse do empresário. O empresário que fazia a travessia antes da SNPH entrar no negócio e colocar balsas públicas para fazer essa travessia, ele não quer perder dinheiro. Ele prefere que o cidadão passe sete horas na fila e atravesse na balsa dele do que o governo usar a balsa que é pública para fazer a travessia pela SNPH. Então, é o interesse do empresário prevalecendo sobre aquilo que é público e penalizando quem, na verdade, banca tudo isso. Que é quem faz a travessia, que é o motorista, que é a pessoa que está ali na fila por seis, sete horas seguidas. Tem que se tomar uma providência e, na verdade, moralizar, moralizar aquilo que está acontecendo na SEASA. Porque, infelizmente, isso aqui é imoral, é absurdo. Lesa os direitos de cada um desses cidadãos que estão ali esperando por uma vaga para atravessar para o outro lado. É inacreditável isso que está acontecendo ali na SEASA. São 11 horas e 43 minutos, a movimentação não foi intensa só lá no porto da SEASA, não. teve muita espera lá na rodoviária de Manaus, como a gente observa nas imagens. Coloca primeiro as imagens aí, Cristiano Loureiro. Rodoviária de Manaus. Não chegou? Não chegou? Está chegando ainda, diretor Ivan Nascimento? Vamos com o quê, então? Ah, tá. Pode colocar imagens do VT mesmo. Colocar as imagens do VT. Olha aí. Isso aqui é a rodoviária de Manaus. Partida para Itacoatiara, Itapiranga, não tem saída da rodoviária de Manaus para Irunepé, como o pessoal estava falando. Irunepé só vai de barco ou de avião. Mas saída para Itacoatiara, principalmente por conta do FECAN, e olha só, mais uma vez, filas imensas na rodoviária de Manaus, faltou ônibus suficiente para atender a demanda, e aí o passageiro paga mais uma vez o preço. Que é esperar. Mas esperar muito, né? A gente não está falando de meia hora de espera, de uma hora de espera. Quer ver só do que a gente está falando? Solta a reportagem no ar aí, diretor. Quem decidiu sair de ônibus da capital precisou ter paciência. Uma grande fila se formou logo pela manhã na rodoviária de Manaus. A gente programa um mês antes, né? Todo, faz o esquema e compra as passagens antes, porque quando chegar na hora é esse tumor todo, né? Aí, quando chegar na hora, a gente vai. Para quem não se programou e decidiu viajar de última hora, teve que fazer que nem Leonardo. Pagar um pouco mais caro, mas ir de táxi. Deveriam verificar isso melhor, a questão do, né? Sábado, domingo, feriado, colocar mais ônibus, né? Para melhorar a situação aqui dos usuários, né? No caso, eu vou de táxi, né? Para outros, não teve jeito. Tiveram que esperar. O Fernando foi um deles. Eu não sabia que estava essa confusão toda, né? E está tudo desorganizado. E teve que ter vindo antes, só que não foi informado nada. Aí os preços estão abusivos. Aí os preços um pouquinho mais baratos. Vocês podem olhar a fila até um pouco tá mais lotada, né? Segundo a Açã, a frota de ônibus na rodoviária aumentou. Aqui na rodoviária, por exemplo, nós já temos mais de 20 ônibus extra. Só na manhã de hoje. A previsão é de mais 10h à tarde e 10h à noite. Segundo o batalhão de trânsito da Polícia Militar, cerca de 40 mil carros devem sair de Manaus neste feriadão. Só na Ponte Rio Negro, a estimativa é que 15 mil carros deixem a capital por conta do feriado prolongado. Vai ter que voltar, né? Ainda tem isso. Todo esse pessoal vai voltar. E se na nossa rodoviária de Manaus já não tem tanta infraestrutura, vamos ver na de Itacoatiara, na de Itapiranga, na região de Silves, aqui também na região metropolitana. É uma situação bastante complicada. Todo feriado a gente repete. Se pegasse essa imagem e daqui a pouco a gente replicasse no próximo feriado, ia dar no mesmo, porque é sempre a mesma coisa. e parece que não tem regulação. E aqui eu quero chamar a atenção do trabalho da Arsã, que não cobra da empresa ônibus extra. Porque se tivesse ônibus extra suficiente, vamos observar bem, né? Vamos ser muito francos e diretos dentro dessa perspectiva. Se tivesse ônibus extra suficiente, ia ter gente esperando esse tempo inteiro. Se tivesse ônibus suficiente, o cidadão ia pagar a táxi, que é muito mais caro. Claro que não. Claro que não. mais uma vez, a gente esbarra na vontade do empresário de sempre querer ganhar mais. E para ganhar mais, não se importa de nenhuma maneira com a figura do consumidor. Porque nesse momento aqui, o consumidor, aquele que vai precisar de um serviço de transporte, está sendo penalizado. Absurdamente submetido a uma condição degradante de longa espera e de falta de qualidade na prestação do serviço. Claramente é o que vem acontecendo. Agora, se na rodoviária estava assim, imagina só como é que estava na saída de Manaus. No domingo ainda tinha gente saindo. Parece que todo mundo se combinou de sair no domingo, de procurar Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, ou até na ponte Rio Negro e ir para Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, ou para Assutuba se refrescar. O resultado foi quilômetros e quilômetros de congestionamento nessas saídas, como a gente observa na reportagem aqui na tela. Solta aí, diretor. Olha só o tamanho deste congestionamento quilométrico. Às nove horas da manhã de ontem, a situação na Avenida Torquato Tapajós já estava desse jeito. Dor de cabeça para os motoristas que tiveram de esperar. Quanto tempo o senhor ficou nesse congestionamento aí? Já estou com uma hora e meia. Uma hora e meia. O senhor está vindo de onde? Eu estou vindo na praça 14. Dois horas e meia, mais ou menos. Esse congestionamento é todo? Dei desde a Constituição do Nery. Estava congestionado. Estava muito complicado. Muito complicado. E o senhor está indo para onde? Estou vindo para Itapiranga. Por isso, depois das dez horas da manhã, o fluxo na barreira foi liberado. Como nós temos a única situação dessa cidade é essa aqui, nós estamos dando prioridade para as pessoas, mas isso não quer dizer que não serão fiscalizadas na M e também na Polícia Federal, que a Polícia Federal está trabalhando juntamente com o efetivo do Batalhão de Trânsito e o Detran na M010. A fiscalização dos veículos foi feita pelo Detran na M010 e pela Polícia Rodoviária Federal na BR-174. Ainda pela manhã, a situação também foi complicada na Ponte Rio Negro. De manhã foi bastante congestionado e ninguém estava nem conseguindo abordar. Passou uma barra de uns 10 mil veículos rapidamente aqui, uns 10 mil veículos. Como vocês estão vendo agora, normalizou agora. E a fiscalização como é que está sendo feita agora? Agora está normal. Com a liberação do fluxo, o trânsito voltou ao normal por volta das 11 horas. De acordo com as autoridades de trânsito, a expectativa era de que 40 mil carros deixassem a capital neste feriado prolongado rumo às estradas. E se foi um caos para sair daqui de Manaus para voltar, não será diferente, é que boa parte das pessoas devem voltar para casa ainda nesta segunda-feira. É só se preparar, porque a imagem de saída vai se repetir na volta. E o que é pior de tudo isso, a gente diz respeito à fiscalização. Ou seja, a enorme quantidade de veículos, a falta de infraestrutura de fiscalização obriga, literalmente, obriga o agente da Polícia Militar do Batalhão de Trânsito a liberar a cancela. Tira o cone, deixa todo mundo passar, porque se a gente não fizer isso, vai deixar o pessoal esperando por horas e horas em um congestionamento quilométrico. Foi exatamente isso que aconteceu na rodovia M010, lá na avenida, na avenida que dá acesso a ponte Rio Negro, foi o que aconteceu. Infelizmente, jogaram a responsabilidade para as barreiras da estrada. A barreira que fica em Rio Preto da Eva vai parar, esse povo todo não vai fiscalizar. Eita, não vai fiscalizar. Vai jogar tudo para a Polícia Rodoviária Federal, até Presidente Figueiredo? Não é desse jeito. A gente observa, infelizmente, uma grande fragilidade. Ou seja, nossas barreiras não estão preparadas para um grande movimento como esse. E aí, teve veículo que passou sem fiscalização, com pneu careca, que passou sem fiscalização, de maneira irregular, e que daqui a pouco vai voltar. e como será que volta o motorista, né? Eu fico me perguntando, é por isso que a gente tem acidente, tem registro de acidente nas nossas estradas. Mas as equipes de reportagem da TV em Tempo estão nas ruas e vão acompanhar toda a movimentação na volta desse feriado e você vai ter outras informações sobre isso logo mais às 6h15 no Jornal em Tempo. Vamos em frente com o Agora. Tem telespectador na linha do programa. São 11 horas e 51 minutos. Alô, bom dia, com quem eu falo? Bom dia, Amaral, meu nome é Beatriz. Dona Beatriz, a senhora fala de que bairro? Eu falo do bairro de São Jorge. Amaral, é o seguinte, eu gostaria que vocês me ajudassem a divulgar a foto da minha sobrinha. Ela fugiu de casa sábado. 5 horas da manhã a gente já deu a foto dela, ela não estava mais em casa. Fugiu no sábado, é isso? Isso. Qual que é o nome da sua sobrinha? O nome dela é Raquel Silva. A Raquel Silva que é essa que aparece aqui na tela, né? A Raquel é essa que aparece aqui na tela, é essa foto. Isso mesmo, ela tem 12 anos. Meu Deus, e como foi que a Raquel fugiu? A senhora tem essa informação? O que aconteceu? Ela, não, não teve briga nenhuma na família, ela saiu levando duas mochilas, um violão na mão, e ela curte esse grupo de gótico, hein? menino. Entendi. Então, ela já tinha algumas amizades e aí, por conta disso, ela acabou fugindo de casa, deve estar na casa de algum amigo, né? Isso, isso mesmo. Olha, se você que está em casa, tiver algum tipo de informação que leve ao paradeiro dessa criança aqui de 12 anos que está desaparecida, a gente está com a tia dela ao telefone do programa agora, tem 12 anos, fugiu de casa, está na casa de alguém. Eu quero lembrar que se ela estiver na casa de algum maior de idade, que ele faça o favor de levá-la e entregá-la novamente à família, porque se não fizer isso, pode estar cometendo um crime. É muito sério e a gente conta com a participação do telespectador do Agora, que está assistindo, caso tenha algum tipo de informação, pode entrar em contato direto com a equipe do programa Agora, que a gente vai transmitir a informação para a tia dela. São 11h53, além disso, tem telefone na tela, que é o telefone dos familiares que a gente disponibiliza aqui no programa para você ajudar. São dois telefones, o 99451-1057 e qual o outro telefone, diretor? 9913-9939, que são esses dois telefones que aparecem para informações aí na tela. Está desaparecida, portanto, essa criança, não é nem um adolescente, criança de 12 anos, foge de casa com mochila, com violão e vai atrás de um grupo de inimigos, porque não é amigo alguém que acaba trabalhando ali na mente de uma criança como essa para que ela cometa esse tipo de situação. Que coisa, né? A família deve estar desesperada. São 11h54, você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência, está na hora da Marcela Jumar chegar e trazer informação direto, é dica especial que você acompanha na tela. Eita, Amaral, deixa comigo, quero falar com você que está aí do outro lado, com que corpo você quer chegar no próximo verão? Emagreça até 5kg ou mais com a linha Lipomax. Veja os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Depois da minha segunda gravidez, eu engordei muito e senti bastante dificuldade em emagrecer. Assistindo um programa de TV, conheci Lipomax. Comecei a tomar o Lipomax comprimidos, associado ao Lipomax shake. substituiu a refeição. Fiquei muito feliz com o resultado, emagreci. Muito obrigada, Lipomax. Viu? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já a Lipomax shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais, associne Lipomax Plus ao Lipomax shake e emagreça mesmo. Lipomax shake é prático, vem assim, olha, em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. Ali é Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, adivinha onde? Só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é com você. 11 horas e 55 minutos. Agora há pouco a gente comentava sobre a falta de infraestrutura e de organização nas saídas da capital amazonense, seja lá na Balsa da Seasa, na rodoviária de Manaus, na BR-174, rodovia M-010. Nessas saídas houve muita desorganização. O pessoal tinha que fazer uma aula com a Igreja Adventista. A Igreja Adventista promoveu o maior acampamento já registrado aqui no estado do Amazonas. infraestrutura de cidade para receber mais de 10 mil jovens em Rio Preto da Eva e a gente vai mostrar como é que isso funcionou daqui a pouco depois do intervalo no programa. Agora a gente vai com essas imagens que são impressionantes. Infraestrutura de cidade, mais de 10 mil jovens em uma área ali em Rio Preto da Eva em um dos maiores acampamentos do norte. A gente vai voltar rapidinho. Até já! E aí